Fala galera, novamente aqui no canal de fazer outro react E hoje é react no canal da MHA Da MHA Slayer Muito triste Porque eu não adivinhei nenhuma Seguida dos racheiros Que ele ia lançar, isso mesmo Ai Eu errei todos Todos, jurando Que hoje ia ser o Rengoku, mas não É desse cara da cobra aqui, o Obanai Tem que ter minha gara É pilantra, mas o próximo Agora vai ser o Rengoku Não tá com a coisa de eu não acertar Porque só tem o Rengoku agora Ele vai e manda dar Shinobu Ai seria pilantraje Do NH Mas antes de começar a primeira inscrição Meu canal de rap para conferir Dá aquela força com a moral pra conferir Se inscrever na aí, rap do pico Primeira inscrição Dá uma conferir se gostar Se você vai gostar, viu Daquele animesinho do sorvete Vamos lá, sem mais delongas Tipo o Obanai Já Fala pra eles que é o MHzinho Tipo uma cobra, uma náxia Levando essa na sua mãe A viagem da vela se movimentando Com uma forma da surpresa A catana é bem malangra Porque ela te hipnotiza Lâmina de Salomão Desse venda no Titabim Eu não me machado no pique da náxia Que toca de escama na caça de unir Repetiliano que te leva a morte Até que percorre seu ponto de medo Se o veneno sobe Logo se de sobe De nada resolve A presença do Hashira Minha Slate em bota Me batendo a rola É a forma da seu guri Sorrada na mente A catana de lisos te vende Sorrada, tirar o óleo é minha patente Conchei o extremo e o demônio na frente Porque eu corto o tinto, uma serpente Na verdade eu me surpreende Completando o DIP Ela ficou manique Cega a televisão, avisa Minha marca sombria Me envolve o preto do meu poder Cê fica em choque Quando me aí Tirei toda a caminha Vai ver o pilar E retalhar Porque a minha Slate Vai ser seu fim Segunda forma É tipo o Gascavel Na de uma víbora Se pergunta A cada cabeça Descione E eu fiz o óleo Se eu respirar Esse é o ponto final E não tem virgulado Se esconde a tag Nino A cada toma corte E circula Só de olhar Nos meus olhos Cê vê a morte Melâmbria racia E ativa de defesa Essa única surpresa Que ela vai dar bom Eu tô matando Nesse zone com corte Imobilizado Você não se morre Personalidade fria Só tô focado em ser forte O meu passado sombreu É o culpado de me mudar Esse eu te faz Tira É porque eu sou uma vibora Eu nasci em uma família Tanto quanto free e sou Quem ama Uma vez errava o crime Fulginheiros faziam Coisas absurdas E eles veneravam Uma deuda Mandavam humanos Como sacrifício Roubando sua riqueza E meia todas as mulheres No clã Século só Eu de homem nascido Eles me tratavam Como se eu fosse um ser Exclusão E eles me trancaram Dentro de uma sala Tendo a liberdade Desde que eu nasci Eu escuto rastros Um barulho Como se eu tivesse Uma cobra ali Escuto vozes Ouço gritos Eu me dar Me consumir Todas as minhas Dizas se raste E eu nem consigo dormir Só tenho um banquete A minha disposição Em contrapartida Eu nunca vivi E aquela vontade Ecoando na mente Dizendo pra mim Que eu tinha que fugir Só o Caburamaro Foi meu companheiro Após 12 anos Eu saindo ali Me beijo no quarto Luxuas E veio Adeus A serpente Que eu tinha que fugir A minha disposição Tudo perdeu o sentido Eu sabia que embraria Eu seria devorado E por ser exclusivo Aquela aldeia me dizia Que a renda não me mataria E eu fui por causa Enquanto a minha marcha A renda era especulada Ela curta a minha boca Pra não descermos sem Meu ilusório escorrega E ter o cromê Minha alma é desejo De ter uma fiança Decidi fugir E nunca mais voltar Sei que até consegui E no fim Eu fui perseguido E quando persegui Tudo ia acabar Ela se aproxima Mas o pila da chama Chegou Vai me manter vivo Ela matou minha família Só não sou uma prima Com uma única sobrevivente E ela me acusou E ela me xingou Entre e falou Que a culpa era minha Eu tô culpado Pela chacina eminente Incoerente Isso despertou Uma raiva latente Sou um rastrira Olha minha patente Hoje eu extermino Demônio na frente Porque eu corto Tipo uma serpente Na verdade Se surpreende Completando o drible Ela ficou mania Se catrizava Pensa minha marca Sombria Me envolve Eu pinto Do meu poder Deveguem Jogue Quando me anite Vindo da camisinha Vai vir o pila De retalhar Porque minha snake Vai ser de um fim Segunda forma É tipo Cascavel Na de uma vibora Não se perguntar Cadê a cabeça Desunir Eu fiz o ar Eu respirar Esse é o ponto final E não tem vingulado Versão de ataque Nino Cada toma corte Tipo uma cobra Uma nada Jampan dessa Na sua mente Eu vi a galera Se movimentando Com uma forma Da surpresa E a catana É bem malandra Porque ela te hipnotiza Lâmina de Salamã Esse veneno Te deprim Eu vou te machado No pique da naja Que toca Desclama na casa De unir Repetiliano Que te leva a marchar Até que percorre Sua ponta de medo Se o veneno sobe Logo se de sobe De nada resolve Prezado o hacheiro Mingue slit em bota E bota a neurose Fica a forma Da surpresa E aí E aí dar um carinha das cobras que eu não sei se é hate da minha parte porque tipo eu não gosto muito desse personagem acho por isso que a música não me agradou tanto a música tá boa tá boa mas não é meu gosto acho que é porque eu tenho um certo hate com esse personagem eu não gosto dele porque depois que ele falou mal lado dos oi esse cara não me bate na hora mas foi o hd se real se ele ficar sempre mandando os 20 muito massa contou aqui um pouco do personagem aqui né não sei qual a diferença do tipo para vai porque essa música que dá para ser um tipo vale também tá ligado vai me o banai mas é do tipo não sei qual a diferença do tipo a vibe então eu tô perdido aqui mas para realizar o mh eles são muito boa também o cidnis casso e o mh utilizando bastante a voz mais melódica falsinha teada da voz dele e pô não sei mas ultimamente eu não tô conseguindo acompanhar muito o mh do jeito que ele vem cantando ele vem cantando nos trouxinhos muito rápido e tipo na moral não sei eu queria uma vibe mais pausadamente sem muito o flow rápido tá ligado assim eu acho que eu sou desse tipo cara mas ultimamente ele vem fazendo muito o rápido mas não que dê para acompanhar mas é bem complicado e às vezes entender algumas coisas mas esse pessoal já não gosto dele acho que de todos até agora que eu mais gostei foi o do zui o zui que na lei tá show demais então é isso aí galera não esquece pela inscrição no canal de rap vai lá confere até que não fosse com o melhor conferindo e se inscrevendo na primeira inscrição